Dia de despejo Sabe onde que desassossego que dá Só de lembrar que toda noite traz outro dia Sem pensar Vem cá Me drogar com teu abraço Sossegar o meu nervo de aço Sabe o dar todo o tempo, espaço Vem cá Dia de despejo Na minha alma a doce fissura Carrega a calma pra longe, longe, longe Longe de tudo e só Deus sabe onde Que desassossego que dá Só de lembrar que toda noite traz outro dia Sem pensar Sem pensar Vem cá Me drogar com teu abraço Sossegar o meu nervo de aço Sabotar todo tempo, espaço Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá Se inscreva no canal Se inscreva no canal